Eu vou chamar novamente o nosso convidado de hoje para comentar a Venezuela, o professor Leonardo Trevisan. Professor, a gente falava de uma expectativa do que pode vir durante a semana. Eu quero ser um pouquinho mais específica para tratar de posicionamento do Brasil, porque o que a gente tem ouvido são várias ideias surgindo no meio do caminho como uma alternativa para não se reconhecer A ou B. Neste momento, a diplomacia descarta reconhecer o Edmundo Gonzalez e acha muito difícil reconhecer o Maduro após aquela estratégia de uma comprovação pela Suprema Corte. Por isso, enquanto o Maduro não apresenta as atas, está sendo pensada a formação de uma comissão de chanceleres, ou seja, chanceleres Brasil, Colômbia e México se juntam para ir lá para a Venezuela tentar negociar com as duas partes. Qual a chance dessa comissão funcionar? É possível pensar em algum resultado com esses chanceleres tomando a frente das negociações com a Venezuela, professor? Eu acho que você colocou bem, se resumiu bem, e a tua pergunta é por que essa comissão está acontecendo? O que é que ela está representando? É isso a tua pergunta. E é esse o ponto central. Se a gente observar direitinho, o que a gente vai ver é, como disse a Luciana, subir um degrau. A pressão subiu um degrau. Agora você não vai mandar lá um ex-chanceler que negociou os acordos. Você não está mandando isso. Apesar de que o Celso Amorim foi a autoridade mais elevada que acompanhou esse processo. Não tinha mais ninguém lá. Mas agora você mudou o tom. Agora você colocou três, vamos dizer, para usar uma expressão militar, três oficiais da ativa. Os da reserva ficaram para depois. Então, três oficiais da ativa, que são os chanceleres do Brasil, Mauro Vieira, da Colômbia e do México, que vão tentar uma solução negociada. Esse é o ponto. Nós temos que reconhecer que a diplomacia americana estava bem informada, inclusive sobre a posição da União Europeia, que saiu hoje de manhã. O vice-conselheiro falou ontem à noite sobre isso. Então, o que é o ISO? O ISO é uma tentativa de você chegar a um acordo negociado com a Venezuela. Sabe, Uribe, eu tenho uma sensação que você fez um comentário que eu acho que a gente não pode deixar de lado. O negociador oficial são as Forças Armadas Venezuelanas, não é Maduro. Não adianta a gente tapar o sol com a peneta. Maduro não existe sem as Forças Armadas Venezuelanas. E quando a gente fala das Forças Armadas Venezuelanas, a gente tem que entender por que elas são tão importantes. Eu vou insistir. O caso da Venezuela é caso único na América Latina. A diplomacia americana conseguiu isolar a América Latina inteira da ideia de militares no poder. Isso, para Washington, é um ponto. Então, de alguma forma, me parece que essa situação temos que levar em conta.